Fala atiradores, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer o teste de agrupamento Com os modelos da Monster, da Slug Monster, desde 18.00 de gramatura até 20.80 com o cano LW Primeira parte a gente já fez com o cano da M22 e agora a gente parte para o cano LW E na terceira parte, no terceiro teste, a gente vai fazer com o cano da Fiora também de 600mm, ok? Vamos para os testes Os 8.15 grins Esse deu fora, vamos fazer mais um Fechou o grupo, vamos para o 18.40 Vamos para o 18.50 E o quinto disparo Vamos lá para os 20, agora 20.20 grins Que foi mais ou menos aonde não saiu no cano da M22 E o quinto disparo E o quinto disparo Muito bom, muito bom 20.80, esse saiu muito bem no cano LW Ok pessoal, esse aí foi o teste com o cano LW Esses foram os resultados A gente consegue ver perfeitamente a diferença de um cano poligonal Para um cano de raia convencional Esse cano gostou muito de dois chumbos especificamente E a gente vai estar adquirindo mais unidades desse chumbo específico Agora a gente sabe qual é o chumbo que a carabina gosta Que são os chumbos mais espessos da Slug Monster Mais uma vez falando Esse é o diferencial da Slug Monster Trazer diversas gramaturas e diversos diâmetros de chumbo Para que a gente entenda o que a carabina vai gostar Ou melhor, o cano vai gostar A gente vai adquirir mais unidades desses chumbos E vamos fazer mais uns testes Um forte abraço Deixa aquele like Dá uma força para que a gente continue crescendo no nosso canal Até mais Tchau